Vamos lá. Cara, nossa, faz tempo que eu não gravo vídeo, eu não sei mesmo como é que eu começo. Eu não tenho um bordão, sabe? Só falar assim aí, pessoal, beleza? É, mas esse é o mais tosco de todos. Tá bom, vai, vamos começar então. Opa, aqui é o Lucas. E aí, tudo certo? Hoje eu tô aqui com um convidado mais do que especial, meu afilhado, Roger. E aí, beleza, pessoal? O Roger tem 12 anos, né? Acabou de completar 12 anos. Eu tenho 30, então a gente vai fazer um vídeo pra comparar algumas coisas da minha época e da época dele. Porque mudou bastante. Putz, ele começou o vídeo me chamando de velho. A primeira diferença, eu diria, é que eu cresci nos anos 90. Minha infância foi nos anos 90. A sua infância tá sendo agora. Os millennials. Não é? Já ouviu falar disso? Não. É um termo mais sociológico. Eu anotei algumas ideias aqui pra gente conversar, mas eu queria perguntar uma coisa. Você tem celular? Tenho, tá aqui no outro. Ah, é? Esse foi o seu primeiro celular? Não. Quantos celulares você já teve? Quatro. Quatro celulares com 12 anos. Você sabe qual foi o meu primeiro celular? E quando, melhor ainda, quando foi o meu primeiro celular, eu tava na faculdade. Eu tinha 18 anos, 17 pra 18 anos. Caraca, isso foi seu, nossa. E foi o meu primeiro celular. Eu fiz a escola toda sem celular, todos os meus amigos, ninguém tinha. E o meu primeiro celular, ele era preto e branco. Ele não tinha câmera. Nossa. Ele não tinha aplicativos, ele não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Insta. Meu Deus. Não tinha nada. Era basicamente pra... Pra ligar pra alguém. Pra ligar pra alguém ou pra mandar mensagem. Só que a mensagem era muito cara, então a gente não mandava muito. Hoje em dia eu imagino que você usa WhatsApp, inclusive a gente conversa com o WhatsApp. É. Enfim, um celular bem diferente da época. Ele era, tipo, bem mais grosso. A bateria durava uma semana. Tinha uma vantagem. Nossa. A bateria durava uma, duas semanas. Durava bastante ainda. Durava bastante. Mas é porque não tinha câmera, não tinha aplicativo, não tinha nada. Então não gasta. E a tela era de, sei lá, duas polegadas. Era pequenininha, tá? Nossa. Então era daqueles Nokia bem antigos. Isso, isso. Desenhos. Hoje, inclusive, mais cedo, você me perguntou se eu gostava de Dragon Ball. Você assiste Dragon Ball? Ainda passa? Estão fazendo Dragon Ball do Super, porque, tipo, Começou com o Goku, que ele era pequenininho. Depois Dragon Ball, depois Dragon Ball C e o Super. Mas e o Dragon Ball Z? É antigo. É antigo. É, era o que eu assistia. Depois teve Dragon Ball GT. Dragon Ball GT não é muito legal, não. Tá bom. Eu assisti Pokémon. Gostava muito de Pokémon. Acho que é legal. Você assiste ainda? Porque ainda passa, né? Ainda tem essa temporada. É, mas eu não assisto mais. É, eu não assisto mais também. Eu assisti, acho que umas quatro temporadas. Só umas quatro temporadas? Acho que sim. Eu assisti Digimon. Digimon, nossa. Ainda passa? Não. Não, acho que não. Nenhum dos desenhos que eu assisti passa mais. Hora de Aventura. Você conhece? Acho que não. Sim, Jake. O daquele chapéuzinho estranho que faz assim. Aquele cachorro que parece um elástico. Que é o homem elástico, só que o cachorro, sabe? Aham. Não, você sabe? Não, não tem uma ideia. Apenas um show? Não. Eu assisti o universo? Não. Eu assisti o Johnny Bravo. Ah, o Johnny Bravo eu ainda assisto. Mas não tem mais episódio novo, eu acho. Cavaleiros do Zodíaco. Hum, esse é legal. Nossa, era bom demais. Ainda mais o filme. O filme A Lenda do Santuário é muito da hora. Eu tinha um álbum de figurinha, eu tinha muita caderno, eu tinha muita coisa. O vô do meu amigo tem os bonecos, tipo, o Originite, eles são de armadura de ferro, pra você ver, são o Originite, são totalmente articuláveis. Mexe até os dedos. Nossa. É sério. Ele tem 12 cavaleiros de ouro, de prata, de bronze, é muito da hora. Show. Eu tinha umas bonequinhas também, de Power Rangers. Power Rangers, inclusive, era um seriado que eu assistia. É. Eu sei que são vários agora, tem Power Rangers Ninjas, Power Rangers Guerreiros, e não sei o que. Eu não sei os nomes, mas... Inventou um montão de coisas e ficou chato. Eu pensei a mesma coisa na minha época, porque no começo se chamava Power Rangers, depois como se surgem vários, eu me desinteressei. Super Rangers. Isso, é. E é sempre a mesma história, né? Tem o roteiro ali, ele segue em todo episódio. Seriados. Você assiste algum seriado? Que não conta desenho. Seriado, live action mesmo. Chaves? Chaves. Tá aí. É, eu assisti a Chaves. É mais velho do que a minha geração. The Walking Dead. The Walking Dead. The Big Bang Theory, que é muito da hora. Hum, eu assisto também. Isso, ó. Eu assisto esses hoje, né? Mas na minha época, eu assisti Anos Incríveis. Que isso? Que é uma série gravada no final dos anos 80, que passou aqui no Brasil no começo dos anos 90, na Cultura. Conhece a TV Cultura? Não. Eu acho que não. Eu assisti um monte de desenhos e séries na TV Cultura. Eu acho que eu não sei o que é, mas... É um canal de TV. Ah, não, não sei. Ah, não sei. Enfim, as séries passavam nos anos 60, então era legal porque você via como é que era mais antigamente. É. Tipo isso que a gente tá fazendo agora, de lembrar como é que era na minha época e comparar com a sua. Mas lá era gravado no final dos anos 80, se passando nos anos 60. Mostrou o homem chegando à lua. Nossa. É, enfim, uma série de coisas. Não é quem mostrava, assim, mas era tipo um tema do roteiro de background. Então, por exemplo, mostrava os personagens, aí de repente mostrava a TV, e aí mostrava o homem chegando à lua, aí mostrava as guerras da época, umas coisas desse tipo. Uma perguntinha. Uma curiosidade, eu tô reassistindo essa série com a Aline, a gente tá na quinta temporada, são seis, eu acho, a gente tá quase acabando, e continua muito bom. Se alguém que tá assistindo aí, é saudosista também, e assistiu na época, vale a pena reassistir porque é muito bom. Uma pergunta, a TV era toda falhada? Era diferente de hoje em dia? Era diferente. Não era HD, não era tela fina, LCD, nem LED, nem nada do tipo, ou OLED, nem nada. Era TV de tubão, mas era colorida já, pelo menos. Daí você usava Bombril, pra melhorar o final? Usava, usava Bombril. E videogame era conectado na mesma saída da TV, que era analógica, então a TV ficava bem ruimzinha, assim. Tinha uma caixinha pra trocar pro canal 3 ou 4, entre o cabo do videogame e da TV, tinha uma caixinha, que sempre dava problema. Hoje em dia você liga no HDMI, tela limpa, digital, é bem melhor hoje. Já que eu toquei no assunto de videogame, qual videogame que você joga hoje em dia? Play 4, Play 3, Xbox One, Xbox One, Xbox One, Xbox One, Xbox One, Xbox One, Wii, ele jogou fora, só porque eu tenho um Wii aí eu gosto, Wii U, Nintendo Switch também, nem me mencionou. Ah, Nintendo Switch é legal. É da hora, é da hora. Ah, e eu tenho o 3ES, que é muito da hora. Na minha época, a gente jogava Atari, que foi o meu primeiro videogame. Nossa, Atari. Não. Era basicamente assim, tinha 4 pontos na tela, que você usava a sua imaginação pra imaginar que aquilo era uma nave do Star Wars. Era nesse nível. Beleza. Aí depois eu tive o Master System, eu não tive um Nintendinho, mas eu tinha um vizinho, 3 irmãos que eram meio que vizinhos meus, que eu jogava muito na casa deles, Super Mario Bros. 3 e vários jogos. Depois eu tive o Mega Drive, eu tive o Super Nintendo, eu tive o Playstation 1. Aí depois eu parei de jogar um tempo, aí só depois que eu fui jogar eu voltava lá no Playstation 3 e agora eu tenho 4. Mas eu comecei por lá, Atari. Nossa, Atari deve ser horrível. É, pra gente era divertido na época. Não tinha nada melhor, entendeu? É a mesma coisa. Imagina daqui a 20 anos, vai ter o Playstation, sei lá, 9. E aí seu filho ou alguém bem mais novo vai chegar e falar, ah, o Playstation 4 devia ser horrível. Aí você fala, pô, mas na minha época era divertido, entendeu? É a mesma coisa. Que nem desenho, meu pai fala a mesma coisa. Eu falo assim, quando eu não gostava de Cavaleiro dos Odíacos, ele me apresentou, eu falei, nossa, desenho horrível. Daí ele falou, eu também acho os seus desenhos horríveis. E depois seus filhos vão falar que o seu desenho é horrível, daí você vai falar que os dele é horrível. Exatamente. Só uma coisa que eu esqueci de comentar, eu jogava muito Pokémon no Game Boy. E pra mim foi um dos melhores jogos, assim, porque era portátil, você podia jogar na escola. Na escola, mentira, a gente fez o que a gente estudava. Não, mas a gente jogava, tipo, na rua, sabe, com os amigos e tal. E tinha, era tão moderno que não tinha nada sem fio. Você conectava um Game Boy com um cabo no outro pra jogar com as duas pessoas. Conectava um cabo no outro. E funcionava, era bem legal. Ah, até que, mas quais eram os jogos que você jogava nesse... Nesses videogames? Eu jogava Mortal Kombat, Street Fighter, que ainda existem. Eu jogava, nossa, cara, tem muitos jogos, Sonic, Mario, Zelda. Metroid, Castlevania. Castlevania, o que que é isso? Castlevania, nossa, é um jogo sensacional, cara. É muito bom. E até hoje continua bom. Tem mais. Aí tinha os jogos de computador também. Eu jogava Counter Strike. Tinha computador nessa época? Tinha. Tinha computador. Era um trambolho, era bem maior até hoje. Aliás, notebook foi uma coisa que eu só fui ter quando eu tava terminando a faculdade. Mas eu jogava no computador desktop, sabe? Com gabinete, monitor gigante de 15 polegadas. Na época era gigante. Hoje em dia qualquer pessoa tem um monitor de 29. Mas era divertido. A gente fazia um negócio chamado Corujão. Primeiro surgiram as Lamp Parties, que era tipo, junta todo mundo na casa de alguém, leva os computadores, que era aquele trambolhão. Aí a gente ligava os computadores com cabo de rede, porque não tinha roteador, não tinha Wi-Fi, não tinha nada sem fio. E aí a gente jogava a noite toda, de madrugada, no final da semana, por exemplo. Pedia pizza e tal. Isso a gente chamava Corujão. Corujão. Ah, é legal. Era muito divertido. Era muito divertido. Hoje em dia, todo mundo tem internet boa, não precisa mais. Cada um joga na sua casa. Ah, eu queria estar na sua época. Era legal, era bem mais social. Banda que você gosta de música, cantor. Cantora. Skrillex. Skrillex, você conhece? Skrillex. Eu como sou o Krillus, a mesma coisa. BTS. Big Bang. É tudo K-pop. Sabe o que é K-pop? Não. K-pop é o pop dos coreanos. Ah, só. Tá. Só. Só. Eu ia falar, só. Você não deve conhecer essa expressão também. Não. Só. É tipo, quando você fala, ah, é pop dos coreanos. Aí você pode falar, só. É tipo, saquei. Acho que ninguém mais fala isso. Não. E na minha época, era uma gíria moderna. Nossa. Bom, eu escutava, de banda nacional, eu escutava Netinho, Charaxé. Eu não vou falar das bandas que eu escuto hoje. Hoje eu escuto muito metal, muito rock. Mas na época eu escutava Netinho. Eu escutava Claudinho e Buchecha. Nossa, eu não faço ideia de quem eles são. Então, o Claudinho morreu. Hoje o Buchecha canta, ele tem uma carreira solo. Mas ele não faz o mesmo sucesso que eu fazia na época. Eu escutava Backstreet Boys. Eu tive um grupo de dança do Backstreet Boys. Nossa. Eu escutava NSYNC. Você também não deve fazer ideia. Não, não faço ideia. Esse tipo de música que eu escutava. E hoje eu não escuto mais. Tem alguma outra coisa que você quer comparar da minha época com o som? As gírias. Gírias, boa. Que gírias que você usa hoje em dia? Parça. Parça, conheço. Suave. Conheço também. Vamos ver se tem alguma que eu não conheço. Eu falo as vezes, e aí, man? Fala sua, fala sua. Depois eu vou começar as minhas. Eu acho que muita gente não vai conhecer porque era meio que da região aqui. Porque eu sou do Vale do Paraíba, né? No interior de São Paulo. E a gente usava muito. Castelar. Você provavelmente não faz ideia. Castelar. Tipo, castelo? Castelar. É tipo, ah, o Roger tá castelando. Significa, tipo, ele tá viajando. Ah, tá. Ele, sei lá. Você tá falando com ele, ele tá pensando em outra coisa. Ou então você entra no assunto, aí você começa a falar um monte de bobeira. Aí o pessoal, não, ele tá castelando. Tipo, ele tá viajando. Entendi. Também tem uma gíria da sua época que eu conheço, que é breguete. Tipo assim, tira esse breguete daí. Tira essa coisa daí. Tira essa coisa. Esse treco. É. Esse trem. Trem é coisa de mineiro. Trem. Espero que vocês tenham gostado dessa comparação aí. Obrigado, Roger, pelo... Eu quase deixei ser um barco porque eu tava olhando a câmera. Obrigado pela participação. E vocês aí, comentem aqui embaixo o que é diferente da... Quem é da minha geração, comenta o que era legal na nossa época. Quem é da geração dele, comenta aí embaixo também o que é legal na sua geração hoje em dia, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Tchau. Passou na Record, eu acho. Se você escreve Cultura, você assiste Record, cara. Tchau. Tchau. Tchau.